Olha, eu tô filmando! Esse bicho é muito burro, já pulou... Nossa senhora! Vem, ele é muito burro, mano! Nossa, ô! Lucas! Ó, como que é? Tô filmando, vai, vai! Ô, como que é chamado? Xampra! Vai, Xampra! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Aeeeeee! Nota! Oito! Oito! Vai, vai, vai! Barriga, burrão! Vai, vai! Caralho! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! E aí, vai, vai, vai! Tô preso peito, pô! Fala que Deus, né? Fala, que Deus, né? Fala, que Deus! Vem, já, vai! Vai, é a última, é a última, hein, velho! E aí, última, nada! Fala, que caralho! Aeee! Mãe! Tô! Tô!